A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Detetive Romero? Eu não estou atendendo mais. Volte outro dia. Tudo bem? Me desculpe, mas eu já estou de saída. Eu vou acompanhar até a porta. Rua das Garvotas número 9. Você se lembra? Não. Eu me lembrava. Fica à vontade, eu vou te preparar uma bebida. Rua das Garvotas número 10. Rua das Garvotas número 5. Rua das Garvotas número 15. Foi o brilhão. Você me faz algo. Você me faz algo. Você me envia perdi água. Você me envia desculpas até por mim. Eu me envia de café você mesmo. Eu vou te dar dois bons filhos. Você mudou seu cabelo. O que você está falando? Me desculpe, é que você... Os cidadãos não ousavam preferir seu nome. Nas sombras, os jovens conheciam o medo ainda. Deve ser difícil voltar aqui, não é mesmo? Você quer que eu lhe prepare outra bebida? Por favor. Os cidadãos não ousavam preferir seu nome. Nas sombras, os jovens conheciam o medo. Da nobre, os jovens conheciam o medo. Ao mais pobre, os jovens conheciam o medo. Mas não se acarruxavam as vítimas da pele. O sinistro se encoderam. Todo o seu morro, dos pés a cintas. Da nobre, os jovens conheciam o medo. Ao mais pobre, os jovens conheciam o medo. E seja assim.